Olha só, Nicolas, eu sempre tive uma curiosidade muito grande aqui dentro do Blocks Fruits. Basicamente, muita gente falava assim, cara, a magma tem o mesmo dano do que a Dragon. E hoje a gente vai tirar essa prova limpo. Eu e o Nicolas, na verdade o Nicolas, ele tá usando a Dragon e eu tô usando a Buda. Mas aqui na loja, está vendendo, inclusive se você for ver o vídeo nesse exato momento, ainda tem tempo de você pegar a magma, então corre na loja se você quer comprar a magma, tá aqui na loja. Então, Nicolas, estou comprando a magma agora. Você já ouviu o pessoal, tipo, falando essas coisas pra você? Não, pra mim nunca falou, mas é, nunca escutei. Ó, já falaram pra mim que a magma despertada, ela dá o mesmo dano que a Dragon. Então hoje a gente vai tirar essa prova limpo. Cadê tu? É, João, só tenho um problema. Ah. A ave não serve como Dragon. Você não tá mais... Tô brincando, tô brincando. Que susto! Só pra dar um sustinho no coração. Não, é que eu não tava vendo tu, né? Tipo, eu tava aqui procurando... Ó, mas o negócio vai ser o seguinte. É... Tu não usa nenhum item, tipo assim, só o haki. E a gente vai ver. Ó, primeiramente, é tipo assim, a gente vai tentar tirar... A gente vai ver as habilidades em si, tipo, individual. Eu testo o Z, você testo o Z. Aí depois a gente vai fazer um combo, tipo, com as habilidades inteiras. E depois a gente vai tirar um PVPzinho, pode ser? Pode, pode. Ó, então vamos fazer o seguinte. Você tem aquele negócio que mostra quanto que deu o combo, né? Ativo. Sim. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou usar o Z. Não usa nada, não usa... Só o haki do armamento. Ó, vou usar agora a ducha de magma, que é a minha primeira habilidade. Ah, João, isso daqui dá muito dano. João! Não, é que tu ficou em cima do fogo. Mas você viu que... Mas você viu que ela, tipo, é parecida com o teu C? Que, tipo assim, se eu vim aqui pra cima e ficar assim, ó... Eita, pior que é. Não tenho reparado nisso, não. Ó, mas pelo que eu percebi, tipo assim... Agora vamos fazer o seguinte. Sua vida já recuperou? É, um pouquinho. Dá pra segurar. Ó, agora o que você vai fazer? Você vai tentar correr. Quando eu começar a usar, eu tenho que até correr, ó. 3, 2, 1... E vai. É, dá pra escapar. Ó, dá uns... Mas, tipo assim, deu uns 3 mil de dano. E eu também usei a mink. Tem que lembrar disso. Ah, mas mesmo assim, tipo assim, deu 3 mil de dano. Mas, assim, se for ver de uma forma geral... Tipo assim, porque quando tu estiver tirando PVP, tu não vai ficar, tipo assim, esperando o fogo te derreter lá em cima, parado, igual um Zé Ruela. Mas vai que você, sei lá, tem algum estudo de luto que prenda. Não sei. É, agora eu quero que você teste o seu Zé. E você vai falar pra mim quanto de dano vai dar. Meu Zé, vamos. 3, 2, 1, preparado? Tô preparado. 2 mil. É, se for assim, numa ordem direta, meu Z ganhou do seu, né? Mas a gente vai comparar, tipo, as habilidades parecidas ou por ordem? A gente vai comparar por ordem, depois a gente mais ou menos tenta mesclar, tipo assim, parecido, ó. Agora eu tenho essa daqui, que é investida. Provavelmente é algum dash que eu vou te dar algum soco, deixa eu ver. Ah, é igual, é idêntica. Só que essa daqui deu pouquinho, deu só 2 mil. Ah, mas a minha dá bastante, eu acho. Não, ó, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar dar perto agora. Certo, tô aqui, paradinho. Vou tentar ver se vai mudar alguma coisa. Não, não, é praticamente o mesmo dano. Bom, agora é sua vez. Esse foi o meu X, vamos lá, pra sua. Ó, tô segurando. Toma. Tu, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil. Tô brincando, 3 mil de dano. É que ela vai, tipo assim, queimando um pouquinho, mas se for pensar desse jeito, o seu X ganhou do meu. Então, por enquanto, tá 1 a 1. Agora, eu tenho essa que chama Grande Cãe de Magma, que é o C, vamos lá. Toma. João, acho que se a gente coloca tudo parecido, é praticamente a mesma coisa. Não, é o que a gente vai ver. Ó, aparentemente, só com a explosão, deu 2 mil, 2 mil e pouquinho. Vou tentar de novo, ó. 2 mil, é, 2 mil e pouquinho. Agora, é sua vez de testar. Ó, o seu C é a habilidade mais roubada da Dragon, na minha opinião, mas vamos lá, né? Toma. Tranca, Joãozinho, 3 mil. Só que sabe o que é engraçado? Que quando você acerta a primeira rajada, dá, tipo, uns 2 mil. Depois, parece que vai diminuindo o dano. Eu acho que se mantesse a mesma frequência, ficaria muito apelão. Lógico que, tipo, ia matar só com ataque. Bom, agora tá faltando o voo, mas o voo, tipo assim... É, eu acho que dá dano, tipo assim, quando eu parco perto de você. Peraí, deixa eu ver. Não. Não, o voo... Mas qual é mais rápido? Não, mas o voo só bate quando, tipo assim, quando eu chegar perto de tu, ó. Ah, quando você sai daí. É, é, mas vamos testar a ordem certa. Agora seria a sua transformação, só que, tipo assim, né, mano? Eu tenho habilidade, você tem transformação. E eu vou testar meu ultimate agora em você, pode ser? Pode. Essa é a minha tecla V. Deixa só acabar seu mint só. 3, 2, 1 e... Toma. Caraca, mó socão. Ô, isso daqui dá dano. Nossa. Caraca, a fumaça dá muito dano. Mano, 9.900, tá? Poxa. João, se der isso daí, depois der um combo, já era. Nossa, é que, tipo assim, tu ficou dentro do rolê, né? Eu já descobri a frota que eu vou tirar PVP com o João. É que tu ficou, tipo, dentro do... Da fumaça ali, mas eu acho que não dá isso tudo de dano. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Enquanto você tá recuperando sua vida, vamos testar a corrida? Vamos. Ó, vamos ir reto daqui até lá naquele castelo, tá? Castelo? É, aquela torre ali na frente, desculpa. Certo. Vai, eu só vou apertar F, tipo assim, eu não vou pular, não vou fazer nada. Eu só vou apertar o voo, você faz o mesmo, tá? Ok. Três, dois, um, e já. Tô nem vendo pra onde você tá. Só tô indo. Mas eu tô na sua frente. Tá na minha frente? É, só... Ó, você foi pro lado errado, ó. Fiz que era pra ir reto pra essa montanha aqui, ó. Nossa, hein? Não, então você me passou, porque pra mim você tava atrás. Vamos voltar, então. Vamos voltar lá pra onde a gente partiu. Certo. Só que a gente encosta aqui. Vou voltar pro mesmo local, certo? Deixa eu passar. Eu vou naquela árvore lá, onde ele tá. Tá, vai. Três, dois, um, e vai. Wait, meio que deixou tonto a minha câmera. Não, a sua é bem mais rápida, ó. Não, não é bem, bem, bem mais rápido. Ela é um pouco mais rápida, ó. Tu chegou e eu cheguei. Acho que a única diferença é na hora da disparada. Só que a diferença é que o meu dá explosão. Só que aí é que tá. A sua Dragon ainda tem, tipo, um... Deixa eu só ver o meu Ultimate de novo. É, com a explosão. Só a explosão. Aí, três, dois, um, e toma. Corre. Tenta correr, tenta correr. Ó, dá uns 3 mil. É, então tá bom, querendo dar uns 3 mil ainda. É, agora eu quero que tu faça o seguinte. Agora eu quero que você teste com a Dragon transformada. Quero ver se vai mudar. Ó, joga o Z primeiro, vê quanto de dano vai dar. 2 mil. Tá, agora seu X. E... Puf, 2 mil... É, 2 mil e 3 mil. Agora a Chateau Lloyd. Deu 2 mil e 500. Calma aí, esse daqui tem que subir. E... É... Quase 4. Deu 3 mil e 700. É, então. Eu acho que de dano, as duas é muito parecida. Mas, tipo assim, se a gente for parar pra pensar, ó. Eu tenho uma habilidade que só tem uns negócios assim. O Nicholas tem o C. E é, porque eu não consigo usar agora. Calma aí. Aí, por exemplo, eu tenho um raio que é esse... Não, eu tenho um soco que é esse aqui. O Nicholas também tem um soco que ele faz assim. Eu tenho esse daqui, que é uma coisa que dispara e explode. O Nicholas também tem uma coisa que dispara e explode. É muito parecido, né, véi? É, eu juro pra você. Nunca... Eu nunca vi essa semelhança. Bom, mas agora é a hora do vamos ver, né, Nicholas? Ah, agora é o PVP. Mas assim, mas assim. Eu, particularmente, eu senti que a magma é mais danosa que a... A... Dragon. E eu também percebi que talvez ela seja melhor pra dar combo em si. Bom, é o que a gente vai testar agora. Agora, vamos ver. Eu já batalhei com o Nicholas várias vezes dele usando a Dragon. E eu, tipo assim, eu tenho um parâmetro pra saber se essa fruta aqui vai ser melhor ou não. Então, Nicholas, vamos lá? É, só chamar. 3, 2, 1 e valendo. Ui, caraca. Tô falando que não dá pra ficar nessa lava, mas fica um bocado de tempo, viu, ainda? Errei. Como é que é possível? Tá prontamente a pelona, João. Eu tô gostando, não. Calma aí. Ah, pode usar de luta. É, então. Tava pensando nisso agora. Acertei. Nossa, eu errei. Agora me lasquei. Mas apela um de todos. Volta aqui, Joãozinho. Ai, errei isso. É literalmente impossível de errar com esse ataque. Mesmo eu já tendo errado. Ah, cara. O meu Z, pelo que eu vi, a diferença das habilidades da magma pra sua, é que as minhas, elas não te dão, é, tipo assim, a... A Dragon, ela me joga, tipo assim, ela me dá muito stun. Tipo assim, ela me joga pra longe, ela me deixa parado. Por exemplo, o teu C, eu não consigo fazer nada enquanto você tá usando o teu C. Tipo, eu fico literalmente parado. E as minhas habilidades, mesmo depois que eu usei, tu ainda consegue usar alguma coisa. Ah, então dá pra cumbar logo em seguida. É, tipo assim, pelo que eu vi, por exemplo, agora a última, quando você me matou, você tava no meio do meu ataque. E, tipo assim, você sai desse stun muito rápido. Eu não compreendo. Ó, vou habilitar o PVP mais uma vez. Às vezes, tipo assim, né, mano? É o usuário, né? Tipo assim, né? O usuário aqui é ruim. Ah, João. Mas olha eu também, né? Ah, ó, eu vou fazer o seguinte então. Pera aí, pera aí. Eu vou fazer um negocinho. Eu vou trocar meu estilo de luta. Ou não, vamos fazer diferente. Vamos sem o estilo de luta. Vamos só com a fruta. Caraca, o pior é que eu não vou dar dano nenhum. Vai, vamos lá. Três, dois, um e valendo. Aí. Ué. Aqui, ó. Vem. Parece que não deu dano. Mas deu, eu acho, no caso. Eu não sei agora. Ó, 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 ó. Olha aqui, Joãozinho. Desenrola, bate e joga. Ai. Queria ter acertado. Queria dar dano voando, né? Lógico. O pior é que é muito difícil ganhar só na fruta. Ela é uma fruta que, tipo assim, pelo que eu percebi, ela, 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 tipo, bloqueia muita visão, velho. Bloqueia. Isso aí, com toda certeza. Quando eu não tô com o arco da observação, você ganha. A única coisa que eu não gostei, é que a Dragon demora muito pra recuperar tudo. Ah, a Dragon demora. E vem pra cá. Desvia. Pior que a nossa diferença de vida tá muito absurda. É, se, tipo assim, se eu não tomar nenhum combo seu, agora eu saio na vantagem. Cadê você? Você desaparece, literalmente, na minha tela. Quando tu faz isso. Cara, eu até agora não consigo usar o meu socão. Tá ligado? Ih, calma aí. Cadê tu? Ih, aqui. Ih, eu achei que eu tinha acertado. Ai, o pior é que tu cancelou meu C. Aí, acertei. Toma, ele. Como eu não sei? O pior é que eu tô praticamente zerado de vida. Acertei tu de novo. O pior é que tu fica muito vulnerável quando tu usa aquele ataque. É, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, se eu erro, é meu trunfo. É... Meu trunfo, não. Meu caixão em vela preta. Não, mas eu... Eu tô errando bastante. Eu tô errando bastante. Ai, o pior é que demora muito até o tempo agora. Tô sem habilidade nenhuma pra usar. Vou voltar agora. Ai! Cadê minha habilidade? Ai. Não! Ai! Caraca! Tu ainda aceitou. Tava atrás de tu. Mas é que eu joguei em mim. Ah! Que triste agora. Mano, eu acho que, tipo... Mano, uma coisa que o pessoal fala. Eu não acho a transformação da Dragon roubada. Eu acho que... Também não. Eu acho que tu fica muito vulnerável pra, tipo assim, tomar dano, sabe? Aham. Mesmo o dano que você leva, assim, pela metade, eu não acho tão quebrado assim. É, tipo assim, a Dragon, ela tem... Ela, tipo assim, o que conta bastante é que, tipo assim, o estilo de luta, obviamente, dá bastante dano. Então, tipo assim, se você comba certinho, o negócio é assombroso. Mas, tipo assim, são coisas que, por exemplo, por exemplo, meu X, provavelmente deve ter algum combo com algum estilo de luta que eu só posso, vamos dizer assim, usar quando eu acertar esse negócio, tipo, de te deixar paralisado, sabe? Sim. Então, tipo assim, tem coisas que a gente tem que saber a hora certa de usar. Ah, por exemplo, meu X, eu fico muito vendido várias horas, porque, tipo assim, eu tô paralisado lá há maior tempo com o negócio, tipo assim, sem fazer nada. Ó, agora eu fiz o seguinte, eu peguei o Electric Cloud V2 e a gente vai tirar, tipo, um... Um por último, assim, só pra, né, ver. Valendo tudo. Valendo tudo, só pra ver o que vai acontecer. Vamos lá. Tô chegando. Uma coisa que eu percebi quando você usava a sua habilidade é que foi a hora certinha pra usar esse meu ataque aqui, que é difícil de acertar, porém você fica muito tempo parado, por dar tempo de eu até mirar em você. É, então, isso que é complicado. Vamos lá, Nicolas. Já habilitou o PVP? Já, já tá pro notígio. Três, dois, um e valendo. Mano, esse ataque é muito chato, véi. Cara, não pegou. Ai, caraca, você deu o vídeo da mesma coisa. Ó lá, ó lá. Caraca, esse ataque é quebrado, viu? Eu sei. Nossa, mano, ó, tu acerta mesmo eu te dando dano, véi. Isso que eu acho mais, tipo, impressionante, tá ligado? Ai. Nossa senhora, calma aí que tá complicado. Hum, esse daqui eu lasquei, hein? Sai, ô filho do Exu. Ih, 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 ih. Tô tocando Bion, tô tocando Bion. Caraca. Mano, os ataques pegam, tipo, do nada. Tu tava usando ataque em mim, pega primeiro e depois, mesmo assim, mãe, pega depois. Ah, mas mano, deu pra, tipo assim, deu pra ver que a magma da dano é bem interessante mesmo, tipo assim, o jeito de se usar. Talvez não seja com Electric Cloud, talvez seja com, tipo, sei lá, com Dragon Talon, que eu acho que faz mais sentido, tipo assim, porque a Dragon Talon V2 é mais explosiva. Eu, na real, ainda não sei, tipo assim, mano, eu gostei de usar o Electric Cloud, tipo, ele tem seus momentos, mas assim, eu acho que talvez a Dragon Talon é mais explosiva. Quando ela pega, pelo que eu tô percebendo, mano, tem muita animação que, tipo assim, não tá cancelando. Mas, cara, eu acho que de dano, eu, dano, 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 eu acho que a magma vence. Acho que é, tipo assim... Individual, né? É, obviamente que, tipo assim, pô, atualmente, eu acho que, tipo assim, considerado no One Piece, o Kaido é, tipo, o supremo, né? Tipo, é a fruta mais poderosa de todos. Então, ela tem que ter sua vantagem, ela tem que ter seu... Ela tem que se sobressair. Por isso que a Dragon é a fruta, tipo, top 1 e a Soul é a top 2. Por quê? Porque a Dragon, tipo assim, mano, por exemplo, aquele C do Nicolas não tem nem como. Tipo assim, cara, pra desviar é bem difícil, porque ele vai perseguindo e quando pega a primeira vez, tu, tipo, fica paralisado. Não consegue fazer nada. Mas, assim, bem interessante mesmo usar a magma. Eu não tinha usado a magma ainda pra tentar batalhar contra a Dragon. Mas, enfim, família, é isso. Acho que valeu a pena a experiência. Eu espero de coração que tenham gostado. Se gostou, dá like, se inscreve. Tamo junto e tchau!